É tão lindo, foi como um sonho, e não vi você sorrindo pra mim Muita gente, naquele baile já, quando essa morada é pra você E de seus olhos, nos meus olhos já, por um instante eu fui feliz, fui feliz E de repente, como um sonho, você fugiu um tempo, mas não vai acabar E eu fiz nada, foi igual, e eu fiquei só, mas não vai deixar Foi tão lindo, foi como um sonho, e não vi você sorrindo pra mim Muita gente, naquele baile já, quando essa morada é pra você E de seus olhos, nos meus olhos já, por um instante eu fui feliz, fui feliz E até a gente, naquele baile já, quando essa morada é pra você Muita gente, naquele baile já, quando essa morada é pra você E de seus olhos já, quando essa morada é pra você E de seus olhos já, quando essa morada é pra você E de seus olhos já, quando essa morada é pra você E de seus olhos já, quando essa morada é pra você E de seus olhos já, quando essa morada é pra você